Brasileirão, 2021 Série B, sábado dia 12, 16h às 19h no Bento Freitas, Brasília da Valdas 1, Vasco da Gama 2, no Mineirão, Cruzeiro 1, Goiás 1 às 21h sábado dia 12. Jogos pela terceira voltada do Brasileirão Série B, 2021, Rando ao UFC Nordeste, o canal do futebol. Inscreva-se no canal, dê seu like e o sininho aí na opção todas. E seja sempre bem-vindo ao canal UFC Nordeste, o seu, o nosso canal do futebol. Veja agora os lances e os gols dessas duas partidas. Brasileirão, Pelotas 1, Vasco 2, Cruzeiro 1, Goiás 1. Este é o canal UFC Nordeste, o canal do futebol. Veja agora os lances e os gols dessas duas partidas. O canal UFC Nordeste está sempre aqui, para sempre informar você, tudo sobre o futebol. Este é o canal do futebol, UFC Nordeste. Veja os lances e os gols dessas partidas. Aí para você. Brasil de Pelota 1, Vasco 2, este jogo aí. Brasil de Pelota 1, Vasco 2, este jogo aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri